E aí galera, beleza? Hoje eu estou fazendo um vídeo para explicar um pouquinho sobre aproximação cromática. E eu vou estar mostrando alguns exemplos aqui para você estar usando na música, tá bom? Então eu vou tocar um trechinho de duas músicas aqui e depois eu vou explicar como é que funciona essa aproximação cromática, tá bem? Então vamos lá. Pega uma ação danada, é triste ver você. Vocês repararam que essa caidinha aqui, ó, passei ele com sétima, cai no si menor. Isso daqui nós chamamos de aproximação cromática, tá? Então eu vou estar explicando mais para frente um pouquinho, vamos lá. Agora eu vou tocar outro trecho. Repararam, ó? Aproximação cromática também. Então no primeiro exemplo, né, que foi a gamação danada, eu fiz uma aproximação cromática descendente. Peguei o si menor, si bemol menor, lá menor, ré com sétima para poder resolver no sol maior. Repararam, ó? Faço o treino com sétima, aí resolvi. Então isso daqui é uma aproximação cromática descendente. Quando eu vou descendo, né? Si menor, si bemol menor, lá menor, ré com sétima, e aí eu resolvo e a música toma o caminho dela. E o segundo exemplo que eu dei foi da música ontem, é uma aproximação cromática ascendente, que vai sustenido, né? Ela vai para frente, o cavaquinho. Então ficaria assim, ó. Isso daqui é uma aproximação cromática no sustenido, né? Então nós chamamos de ascendente. Então quando eu caio no Fá sustenido menor aqui, ó. Eu vou para Sol menor, ela pega Sol sustenido menor, e pega um Lá menor aqui embaixo. Tá? Ficaria assim. Ontem, revirando na gaveta de repente. Fica super bonito isso aqui, né? Então você pode estar usando isso nas músicas, tá? Então eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a escala cromática. A escala cromática nada mais é do que aproximação de meio e meio tom. Por exemplo, aqui eu tenho uma corda ré. Se eu apertar a primeira casa, eu tenho ré sustenido. Segunda casa, mi. Terceira casa, fá. Quarta casa, fá sustenido. Isso daqui é uma escala cromática, ó. Quando ela anda de meio e meio tom. Isso serve para as notas, né? Como também para os acordes, tá? Ó. No sentido ascendente, ou no sentido descendente também. Então você pode estar criando isso nas músicas quando sobrar um espacinho. Sei lá, você pode estar fazendo, ó. Sol, sol bemol, fá e mi com sétima. Isso daqui também acontece bastante, ó. No ré menor também acontece bastante. Ascendentemente. Descendentemente. Então, essa aproximação cromática, ela não é uma regra, né? É para deixar a música um pouquinho mais incrementada. Então eu vou tocar as duas músicas sem essa aproximação e depois com a aproximação para vocês verem como é que ficaria. Então eu vou fazer a gamação danada. Você viu que eu não fiz a caidinha. Então, sem aproximação cromática, agora com aproximação cromática. Você viu que dá um embelezamento maior, tá? Então não é via de regra isso, tá? E na segunda opção, que é o dele, do Jorge Aragão, a música ontem, né? Eu fiz uma aproximação cromática ascendente. Mas vamos fazer ela sem para ver como é que ficaria. Você viu, eu fiz 100, né? Agora eu vou fazer com aproximação para vocês verem como ela fica um pouquinho mais rica. Então, essas são as duas regras que a gente pode estar usando. Então, ou você escolhe fazer ela lisinha ou pode estar embelezando um pouquinho mais. Então, esses vídeos que eu estou fazendo servem para ajudar um pouquinho, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.